Muito boa tarde, obrigada às pessoas que aqui estão, muito obrigada ao Núcleo de Coimbra por ter tido esta iniciativa, também quero agradecer por ter-me convidado, mais ou menos, e principalmente muito obrigada às pessoas, aos oradores, às pessoas que foram convidadas e que graciosamente aceitaram estar presentes. Eu vou começar por apresentar, então, as pessoas que estão neste painel. Começar pela Neide à minha esquerda, é sempre bom começar para a esquerda. A Neide Areia é doutorada em Psicologia e investigadora da Universidade de Coimbra e desenvolve investigação em Psicologia aplicada às ciências do risco, em que, em particular, enfoque nos riscos costeiros, pelo menos neste momento. O Miguel Figueira é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e autor de vários projetos com impacto social e territorial relevantes em Montemoro Velho, onde fiquei a saber há pouco que é onde reside, como, por exemplo, as Escadas Rolantes ou o Centro Náutico, foi distinguido pela Associação Internacional de Críticos de Arte. A arte é muito importante também nestas questões. Falamos muito nas questões científicas, mas as questões artísticas também são. Membro fundador do Movimento Cívico S.O.S. Cabedil, premiado pelo Movimento Milénio, integra desde 2013 o Conselho Científico do Centro de Estudos do Mar. É autor do livro O Mar é a Nossa Terra e co-curador da exposição, que tem o mesmo nome, e co-autor do manifesto da Barra House dos Mares, de quem, por coincidência, ouvi falar na TSF faz dois dias, talvez. Renato. Eu? Não, ouvi falar da Barra House dos Mares, que eu não conhecia a Barra House dos Mares. Não, não, foi outra pessoa. É, pois já falei na rádio, mas as pessoas às vezes repõem ou... Ah, foi há dois dias, mas acho que era outra pessoa, era outra pessoa, já não me lembro bem. Eu estava a fazer comida ao mesmo tempo a ouvir, já não lembro quem era, mas falou, era um arquiteto também, que falou da Barra House dos Mares. Se calhar eras tu. Se calhar era. Não sei. Não sei. Renato Henriquez é licenciado em Biologia e Geologia pela Universidade do Minho, é Mestre em Engenharia no Ambiente pela Faculdade de Engenharia do Porto e Doutorado em Geologia pela Universidade do Minho. É professor auxiliar no Departamento de Ciências da Terra dessa mesma Universidade e membro integrado do Instituto de Ciências da Terra. Tem participado em vários projetos de investigação relacionados com a geologia, o clima e os riscos naturais e coordenou a elaboração do Plano de Ordenamento Costeiro Caminha-Espinho, no que diz respeito à dinâmica costeira e geologia, assim como estudos de caracterização física na revisão do Plano de Ordenamento Costeiro Ovar Marinha Grande. Portanto, este painel é sobre a erosão costeira. A erosão costeira é um fenómeno natural e já é estudada há muito pela comunidade científica, com destaque para os geólogos e os geógrafos. No entanto, nos últimos anos, tem-se vindo a perceber que em Portugal a erosão costeira tem diversas consequências negativas, tanto para as populações humanas como para os ecossistemas litorais e despendem-se todos os anos vários milhões de euros no erário público a tentar remediar esta situação. E isto sem ter em conta outros valores que dificilmente serão possíveis traduzir em dinheiro. A costa da Figueira da Foz é talvez um dos exemplos paradigmáticos deste problema, uma vez que ao longo das últimas dezenas de anos a cidade viu nascer à sua frente a maior praia urbana da Europa, ao mesmo tempo que na margem sul do Mondego os processos erosivos se acentuaram, registrando, entre outras consequências, a diminuição das praias aí situadas. E a primeira pergunta, apesar de estarem mais ou menos direcionadas para cada um dos convidados, no entanto, estão à vontade para poderem comentar alguma coisa, fazerem alguma chega, o que entenderem. Mas a primeira pergunta vai exatamente para o Renato e o que eu lhe vou perguntar é que fatores é que influenciam a dinâmica costeira em geral e quais são aqueles que nas últimas dezenas de anos têm contribuído para a alteração dessa dinâmica natural na costa ocidental portuguesa. Porque se formos para lá para baixo, para o Algarve, é um bocadinho diferente. E no caso específico da Figueira da Foz, o que é que aconteceu até chegarmos à situação em que estamos? Ora bem, vou voltar a todos. Portanto, agradecer o gentil convite que me fizeram para estar nesta sessão, cumprimentar aqui os meus colegas de painel e o público, que são poucos, mas espero que devido entusiasmo, sejam também participativos nesta sessão. A costa é hoje um dos principais problemas que temos em mãos. É um problema que não só se justifica ser âmbito da nossa preocupação pelo facto de o país estar inclinado para a costa, portanto, grande parte da população portuguesa vive junto à zona costeira. Aliás, há uma litoralização do país que tem sido evidente nos últimos anos, posso ter reparado, e isto traz problemas acrescidos porque nós, a partir de uma certa altura, não é de agora, já é uma coisa que vem há séculos, começámos a colocar num ambiente altamente dinâmico, e nós já sabemos em geologia que isto é extremamente dinâmico, começámos a fixar coisas. E quando se fixam coisas em elementos dinâmicos, normalmente é má ideia. O que nós tivemos, portanto, isto não é um processo que começa agora, nem é um processo que acaba agora. Isto são processos que têm continuidade no tempo e são processos que têm uma grandiosidade de escala temporal que às vezes nos escapa à compreensão. Nós estamos hoje preocupados com uma ínfima parte da geração humana, digamos assim, admitindo que todos vivemos mais ou menos em média 75, 80 anos, está a crescer, não é esta média de idades, mas de facto é uma coisa que nos tem preocupado muito nos últimos anos, porque as cidades, obviamente grandes cidades costeiras que nós temos, estão a começar a ter problemas sérios com esta questão, especialmente a subida de nível médio das águas de mar, mas não é só esse o problema. E então, é um problema que vem desde há muitos anos. Quando nós éramos uma civilização incipiente, portanto, o bicho-homem anda cá, parece que os últimos valores andavam há 300 mil anos como espécie, nós começámos a ter um período de sedentarização, que anda ali pelos 20, 25 mil anos, começámos a dominar a agricultura, e começámos a deixar pouco a pouco de estar constrangidos pelas vicissitudes do clima e daquilo que a natureza nos dava, não é? E começámos a sedentarizar a população. Essa sedentarização, numa primeira fase, era muito incipiente, e se pudéssemos vir aqui há 20 mil anos, quando estávamos a sair do último período de abaixamento da temperatura terrestre, por fatores astronómicos, ainda cá não estava o homem a provocar nada, se nós quiséssemos vir aqui à Figueira da Foz para ver o mar, tínhamos que andar vários quilómetros ainda ao longo da costa para chegar verdadeiramente ao mar. Durante ali, o período de 18 a até 11 mil anos atrás, mais ou menos, há um período, e desculpa eu estar a fazer esta história para nós percebermos, isto não é uma coisa de agora, é uma coisa que tem continuidade. O mar subiu muito rapidamente, muito mais do que aquilo que faz hoje, a subida da temperatura foi muito brusca, de facto não chegou aos valores 2, em valor absoluto, mas a subida foi considerável. Com esta subida da temperatura média, a Terra, o mar subia cerca de 2 centímetros por ano. 2 centímetros, 2 dedos mais ou menos. Nós hoje estamos a falar de uma subida média anual de 3 milímetros por ano. Portanto, estão a virar um fator de quase 10 vezes, não é? Ou quase isso. E então, essa subida foi muito rápida, e há inclusivamente um pequeno período em que nós temos uma subida que chegou a um nível provavelmente maior que o atual, ali entre os 8 e 6 mil anos atrás, isto tem um nome que chama-se Weigstrand holocénico, período de platô holocénico, ou chama-se muitas vezes também de transgressão flandriana, porque é o resultado, o planeamento hoje da Flandres tem a ver com este evento. O que é que isso provocou? A instalação de um sistema lagunar-costeiro. Depois, com a oscilação do mar posterior, isto é um sistema quase harmónico a longo termo, não é? É uma onda. Foram-se instalando populações, os romanos provavelmente quando se instalaram aqui na nossa costa tinham um sistema lagunar. E o que aconteceu? Ali, durante pequenos períodos, ao longo da Idade Média, especialmente no último dos períodos, num período associado a um baixamento, admito-se hoje que seja por causa de uma baixa da atividade solar, nós tivemos a chamada Pequena Idade do Gel. O que é que acontece neste período? Há um recuo do nível médio das águas do mar e as areias que, entretanto, estavam disponíveis na plataforma começaram a ser superadas. Esse sistema lagunar que existia, e se pudessem vir aqui a norte do Cabo Mondeco, por exemplo, aqui em Aios, viam esse sistema lagunar de uma forma bastante exuberante, começou a ser suprimido pela migração do mar. Aconteceu mesmo no norte, por todo o lado, e essas dunas costeiras, incrivelmente, quando nós datámos aqui dunas da Tocha e datámos dunas no norte, elas são, incrivelmente, todas datáveis de idade medieval renascentista. São dunas medievais renascentistas. Por isso é que nós vemos hoje, não é por acaso, que se vocês virem, basta verem em Google Maps, a Lagoa da Vélez, todas as lagoas até à Laguna de Mira, não é por acaso que estão à direita desse sistema. E se vocês olharem com um bocadinho mais de atenção, veem que há uma ondulação naquela areia de Quiaios. São dunas de Trista paralelo. Se nós pudéssemos vir aqui antes das campanhas medievais, já promovidas pelo Dom Diniz, para conter este fluxo de areia, porque era a grande preocupação do pessoal no passado, especialmente ali na crise climática de 1765 a 1786, há 20 anos de inverno frio e muito seco. Nestas condições contemporais de inverno, o alastramento da areia é incrível para o interior. E então, formam-se dunas muito exuberantes, era um deserto, um mar de areia em migração, e era a grande preocupação das pessoas da altura. Era esta migração da areia que suprimia os campos agrícolas, dava problemas na costa, e de facto era um pandemónio. Está descrito, nós temos... Hoje o Marquivo Distrital de Braga é muito rico nestas coisas. Há uma série de coisas escritas pelos padres antigos, que eram as pessoas literadas na altura, dos poucos analfabetos que existiam eram os padres. Escreveram coisas lindíssimas sobre essa invasão das areias, nomeadamente na Apulia. Há uma descrição muito gráfica, em que o Frei Contador de Arrote, que era um destes padres, conta que a Capela de Matriz ficou tão, portanto, enterrada na areia, que as cabras andavam por cima da igreja. O que acontece? Termina este período, e nós temos um período aqui, claramente, em que as praias se alargam, e não temos qualquer problema na costa portuguesa. A partir ali de 1850, começa-se a dar o fator inverso, que ainda hoje estamos a experimentar, que é uma recuperação desta canidade do gelo, que acontece num período, em que o mar tem vindo novamente a subir, a temperatura média do planeta aquecer, e começámos, simultaneamente, a instalar coisas na costa, a criar as nossas grandes cidades. Nos últimos 200 anos, havia cidades já existentes, como núcleos urbanos importantes, algumas cidades já portuárias, tinham estruturas portuárias, aqui como a Figueira da Foz, e começámos a instalar outras cidades, que, enfim, começaram, por causa do fascínio do turismo costeiro, aumentaram bastante, por exemplo, no século XX, no século XX, feitos, parados, parados, não é, da ocupação da costa. E estamos a ver, estamos a falar de valores, para vocês terem uma ideia, durante o século XX, todo o século XX, o mar, fazendo as contas diretas, não sobe a 3,3 milímetros em todo o planeta. Há zonas onde sobe mais, há zonas onde sobe menos, depende de múltiplas circunstâncias, têm a ver com a geologia local, com a atração gravítica da Terra, com a posição na latitude no planeta, então, há um monte de fatores, não vale a pena aqui estar a conversar, por exemplo, junto ao Ártico, na Península Escandinava, o mar parece estar a recuar, e não é a Península Escandinava, que está elevado, por um efeito de exostasia. Portanto, às vezes, há estes efeitos locais de ajuste, da própria crusta, desta cutícula onde vivemos, esta casca da terrestre externa, e, de facto, isto também tem implicações. Na costa portuguesa, andava a volta de 1,7 milímetros por ano, durante o século XX, e continua mais ou menos dentro desses valores. O que acontece? É mais ou menos a altura do nosso rosto, para terem uma ideia. A 7 centímetros, não nos admitem que é isto. Não parece muito, e não parece motivo de grande preocupação. Mas o que acontece, é que, mesmo descolindo a equação do bicho-homem, porque, depois disso é toda uma outra história, numa circunstância destas, o mar começa a entulhar os sistemas costeiros, os sistemas estuarinos, portanto, a chegada do rio à costa, começam a ter menos capacidade de redolar a areia do interior, de arrastar a areia do interior para a costa. Isto é um processo natural. E começam a ter menos capacidade de transporte. Se vocês empilharem nisto, neste fator, a supressão também dessa condição de areia, por interposição de estruturas para aproveitamento de água e energia, barragens, portanto, que contribuem mais para isto, nós temos dois fatores associados. Já há dois fatores que contribuem para isto. Subida do nível do mar, redução da quantidade de sedimentos disponível. Conclusão. Em meados do século XX, começou-se a tornar evidente que tínhamos um problema de erosão em mãos. Estudou-se muito, ali a partir dos anos 70 e 80. Começaram a desenvolver-se esforços no sentido, portanto, já haviam havido sustos em Espinho. Em Espinho, esta erosão começa logo no início do século. Portanto, em 1908, a Capela Madrid de Espinho caiu, está hoje dentro do mar. Dá-me para fazer quase arqueologia ou turismo submarino. E, de facto, turismo religioso submarino. Podia ser feito, e, de facto, nesta circunstância, o que é que acontece? Temos aqui um problema em mãos muito complexo. Isto é muito difícil de gerir. Porquê? Porque nós temos um paciente que começa a ficar doente, a costa. Temos valores de erosão, que ali, em meados do século XX, andavam entre os 20 e os 60 centímetros por ano de recuo, de migração costeira. Nem sempre se dava recuo constante em todos os sítios, dependia um bocado da morfologia costeira e de outros fatores, mas vamos aqui apontar para 20 ou 80 centímetros de recuo. Assustou-se o pessoal muito e começou-se a pensar como é que isto podia ser contido. Quando já estávamos numa fase em que era manifestamento, estava-se manifestamente a observar a redução do sedimento disponível. Então optou-se por a engenharia costeira pesada. Mas essa parte, vamos ver assim. Sim, sim. A engenharia costeira pesada, mas só para te enquadrar um bocadinho. A parte das soluções, sim. Mas tem a história da ilusão que combina aqui. Porque ao problema da falta de sedimento e ao problema da subida do nível médio do mar, acrescenta-se um medicamento que tem o efeito de ser às vezes pior que a doença que pretendia curar. Percebe o que acontece? Para a proteção de pequenos núcleos que ficam a barramar destas estruturas, a sótamar nós tivemos problemas. E gera-se uma cascata de efeitos, uma onda erosiva, que para terem uma ideia, foi uma área em que eu trabalhei muito até durante os meus trabalhos de doutoramento, que nós temos uma exponenciação de 4 a 6 vezes a ilusão que se observa. Algumas destas estruturas são exclusivamente vocacionadas para a defesa costeira. Estão a ver? Outras não. Como esta aqui, que é uma infraestrutura portuária, é uma infraestrutura também com interesse económico. O que é que acontece? Para concluir, se nós estivéssemos tudo a migrar naturalmente em costas baixas e hernosas, como é aqui a costa da Figueira da Foz, o que é que devia acontecer? Devíamos lentamente, se pudéssemos ver isto acelerado no tempo, ver o sistema de facto a recuar para se acomodar à nova realidade energética conferida pela subida do nível do mar e a redução de cimento disponível de fundo natural, de fundo natural, e viemos esse sistema todo a migrar para o anterior, com as praias aplanadas e a duna muito tiritinha, com dunas embrionárias, matura frontal e dunas interiores. O que acontece? Nós começámos a desequilibrar esse sistema, esta migração, quando exponenciamos muito estes valores. Então, valores muito acima do metro por ano, um metro de recuo por ano, começa a assistir-se a uma inclinação da praia, a um corte da duna e isto diz-se que temos uma praia que perde a natureza dissipativa dos praias da onda, passa a ter a natureza reflectiva dos praias da onda. E o que acontece? Começa a gerar-se uma cascata de efeitos em que a areia é colocada em suspensão com um vigor muito maior e começa a ir muito mais ao largo. Se tivéssemos esta estrutura a migrar como devia ser, com a migração apenas exclusivamente de fundo natural, essa areia que era suprimida no inverno voltava naturalmente à praia e o sistema estava mais ou menos em equilíbrio morfodinâmico. Digamos assim, não é o que acontece. Portanto, há uma supressão muito forte da areia, essa areia já não regressa e gera-se uma onda erosiva. O que acontece exclusivamente a Sotomar destas estruturas? Nós temos uma ondulação dominante do noroeste. Noroeste, o oeste, durante a maior parte do ano vai andando mais ou menos entre estes vetores. Às vezes há uma muito chata que vem do sudoeste. Essa é particularmente chata porque às vezes há temporais significativos do sudoeste que estragam esta história toda, mas de facto ela é predominantemente do noroeste. Ela é predominante do noroeste. O que acontece? Nessa situação há um movimento continuado de areia em zig-zag que nós chamamos deriva longe-litoral. portanto, de grosso modo como vetor resultante digamos assim a areia vai emigrando em costas arnosas progressivamente de norte para sul aqui na nossa costa ocidental. Ora, o que acontece? Isso depende da tangencialidade digamos assim da ondulação do noroeste. Se a ondulação fosse perfeitamente paralela à costa este movimento não existia. O que acontece? Quando nós entrepomos uma estrutura destacada seja aqui o molho norte do porto do Mondego seja um esporão uma proteção longitudinal transversal o que acontece? Não só acontece o efeito de cessação deste movimento com o rebaixamento da praia a seguir portanto a sótamar como há um efeito mais complicado de perceber que é uma difração da ondulação. A ondulação é difratada. O que acontece? Com essa torção começa-se a gerar um efeito engraçado onde incide digamos se a estrutura tiver 400 metros de projeção mais ou menos a 300-400 metros a sul a onda continua a incidir em direção a sul mas há uma inversão em direção a norte desde esse ponto até à estrutura o que acontece? Há uma divergência de deriva começa a haver divergência e inversão de deriva então há a tendência de se formar uma praia em cunha encostada a estas estruturas para norte e uma praia que se vai erudindo para sul pior que isto é que esse movimento divergente vai criando um default local de sedimentos esse default gera uma cascata complexa porque começa a destragar a morfologia que se alastra para sul começa a modificar o fundo modificando a energia de arrebentamento das ondas ela passa a ser incrementada e isto gera uma espécie de uma onda erosiva esta cascata de efeitos gera uma onda erosiva que se começa a propagar lentamente para sul e por isso é que vocês veem aqui que depois de ter sido ampliado em 2008 2010 aqui o molho do mondego ou começa a haver uma supressão incrementada aqui de sedimentos começa por cova gala aqui abaixo depois passa para todas as praias a sublação da baleia fausta leirosa por aí fora e depois as pessoas se assustam nesses locais toca a criar mais estruturas começa a se achutar no fundo para sul o efeito cria-se mais uma estrutura e chuta-se outra vez para sul e há uma onda erosiva que se gera pela costa abaixo que é muito difícil de gerir porque nós associamos isto funciona muito bem estas estruturas quando temos sedimentos em excesso funciona muito bem noutros locais do planeta tem resultado quando nós estamos em default de sedimentos isto gera mais problemas normalmente do que aqueles que pretendiam resolver não se assustem não se assustem está feito pronto não se assustem que eu pergunto primeiro que o Renato já não fala mais está em introdução feita está em introdução feita e segundo assim vai fazer um dicionário de geologia a explicar isto não mas só para ver que realmente e isso é uma das coisas como eu também sou geóloga de formação base como estas questões não são são complexas como são históricas que é uma das coisas que muitas vezes nós esquecemos e como a interferência humana ainda vem acrescentar um nível de complexidade a uma coisa que já de si é complexa a que já de si é complexa no entanto o Miguel tem a certeza que nos vai explicar isto de um ponto de vista muito mais digamos da experiência pessoal porque o Renato digamos fez a explicação científica não só da dinâmica costeira em geral dos fenómenos da erosão digamos e da dinâmica da costeira mas agora o Miguel eu ia lhe perguntar como é que face a esta situação como é que quais são quais têm sido as consequências que vocês da SOS Cabedelo que estás a representar quais são as principais consequências que têm vindo a perceber nas últimas dezenas de anos digamos tanto em termos das consequências para as comunidades litorais principalmente as que vivem do mar como para os ecossistemas e se calhar com a apresentação que vais fazer podia nos ajudar a responder a isto muito obrigado eu estou em contato com estes nomes todos o nosso percurso é diferente portanto eu cresci aqui e cresci aqui nesta relação direta com o mar encontrei no surf essa forma de reconhecimento ou de relacionamento quer dizer a precha era a forma que eu tinha de me relacionar com aquele ambiente agora numa costa que é sobretudo de ondas que são sobretudo as formadas por areia isto já são 40 anos de observação das ondas nós há 40 anos que andamos porque as ondas acontecem onde temos os fundos de areia portanto isto dá uma experiência e é muito interessante ouvir esta explicação porque coincide muito com a nossa com a nossa pronto mas a partir de uma outra relação e sobretudo da experiência isto há aqui uma coisa eu queria escalar isto para a questão do mundo primeiro só para introduzir isto não é só uma questão local é uma questão absolutamente global e nós estamos a falar é muito interessante mesmo neste processo da bausa dos mares que referiu onde eu tive o prazer de estar neste grupo de trabalho eu sou um dos co-autores do manifesto porque isto é um desafio da comunidade europeia para a agenda climática para esta agenda do green deal europeu para dar uma expressão e não sei o que e então estava lá assim com uma série de barilhantes académicos como é que há de ser o papel de Portugal como é que há de ser a nossa proposta eu tenho esta agenda do mar e achei que e de facto pronto foi por aí e conseguimos Portugal tem um dos seis lighthouses europeu da new european bar house com o tema bar house com o tema do mar bar house of the seas e isto porquê porque há logo uma coisa que me enerva absolutamente que é european green deal a cor está errada o primeiro é que o sistema global é azul isto enerva-me desculpem-me quer dizer a gente que contributo é que nós aqui nesta ponta da Europa podemos dar aos alemães é para abram a pistana quer dizer quer dizer há aqui um outro nós não conseguimos resolver a agenda climática metendo fora os oceanos porque só o shipping dos barcos temos um nível de poluição equivalente a um país industrializado como a Alemanha ok portanto agora isto é de facto uma ameaça mas também é sempre a mesma história uma ameaça e uma oportunidade é evidente Portugal se literalizou mas não foi Portugal foi o mundo inteiro as principais megalópolis a grande parte da população mundial está hoje em frente da costa tem esta influência direta mas isto também é uma grande vantagem porque o mar digamos desde logo é o primeiro elemento natural global não é o primeiro ecossistema e isso permite-nos fazer um relacionamento de uma reaprendizagem a partir deste relacionamento onde é que o mar se encontra nesta hidrosfera nesta complexidade com os riscos onde é que ele se encontra com o mar encontra-se no surf surf antes de ser desporto é lugar é este lugar da arrebentação eu tinha aqui uma imagem para ilustrar o 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 isto aqui só para termos uma noção nós numa uma larga numa larga parte da nossa costa deste espinho que falamos agora até ao canhão de Nazaré onde acaba esta célula sedimentar depois acontece outra porque está aqui uma extensa frente da nossa costa desde o facto desde da consolidação das nossas fronteiras com a Espanha que a batalha digamos da definição do limite territorial tem sido no mar com o Dono Inís e até aos anos 30 isto é norte do Cabo Mondeste ok e portanto este extremo é um sistema altamente altamente dinâmico portanto nesta altura ainda estamos a fazer isto e esta e é engraçado porque reparem esta estamos a falar da literalização como é que como é que nós chegámos como é que nós fomos ocupados a população a estrutura urbana não estava na costa estava recuada estava atrás do sistema lagunar que estivemos a falar ela só se chega à frente por causa destes heróis do mar a partir do século XVIII com este barco que se chama barco de mar que é uma invenção absolutamente genial e que nos permite construir com base na sardinha não é quer dizer é assim a sardinha não é se calhar a partir dos portos temos o bacalhau este é o país da sardinha da Cova Gala todas estas todas estas pequenos povoadas a base e não são reparem não são os da tocha que vêm pescar para a praia da tocha e são os que vêm do norte que descem com as areias com a tal deriva litoral com estes barcos e que vão começando a fazer a praticar estas atividades e que depois se relacionam com o dior e é sempre bom voltarmos aqui porque falando de riscos costeiros de acomodação esta gente desenvolveu tecnologia que lhes permitia habitar uma terra inóspita e em permanente mudança as casas eram em palafita levantadas do chão para as areias poderem passar por baixo nós aqui temos outra sorte isto é o pneu do Cabo Mondego muito antes do século XVIII muito antes de Portugal ser país já havia um interface terra-mar consolidado que era no pneu de Boarcos nesta extensa frente-costa o pneu o calhau as rochas do Cabo Mondego que são uma maternidade fundamental para um sistema costeiro alargado marítimo permitiu desde logo antes dos barcos a apanha direta naquelas naquelas poças de maré mais tarde Boarcos é um já no século XV é um porto é um porto de mar importante a partir daqui começámos a ir para os Açores começámos a dialogar com o anticiclone no centro do oceano e vamos dar agora um salto para irmos diretamente entretanto o que é que acontece já no porto deixa de estar aqui ao abrigo do Penedo e começa a deslocar-se desculpa a imagem não é ok mas também pode ser primeiro o porto no fundo estámos já obrigados pelo Cabo Mondego e depois o porto vai passar ali para o rio para a zona do rio naturalmente com o rio como vocês sabem depois tem o problema a foz do rio tem o problema das areias e há sempre aqui uma grande uma grande instabilidade isto já são imagens do início do século não é do porto do porto do bacalhau e é interessante às vezes nós questionamos é pá mas o bacalhau e tal no museu do bacalhau depois não é aqui é claro não é então mas o que é que aconteceu não é areia o porto deixou de ser viável ok e por isso é que o bacalhau deixou de vir para aqui e foi para Aveiro é tão simples como isso não é entretanto vocês veem ali ali em cima vê-se o ainda o pardão o alinhamento do tal porto para tentar alinhavar mas até para o padrão da ondulação se percebe que isto era um fraco porto não é benefício para quem benefício para uma cidade que depois vai aparecer com uma cidade de balnear com uma praia espetacular curiosamente estamos a falar de uma praia que em 1942 esta imagem é do Nuno Fernandes e ele está ali com uma estrutura de uma prancha oca desenvolvida no Havaí por Tom Black em 1931 a praia de surf a praia que revolucionou o surf moderno a primeira vez que é usada na Europa continental é na praia da Figueira da Foz isto é absolutamente incrível não é porquê? porque a partir do bacalhau a partir da ocupação dos Açores depois com a pesca da indústria baleeira e também do açúcar vão muitos portugueses para o Havaí e estas narrativas todas vão-se cruzando e voltam outra vez para a bacia do Mondego e nós sabemos e nós fazemos esta ligação como a partir do culto religioso do culto do Espírito Santo que sai daqui das portas de Coimbra vai para os Açores e depois chega até o Havaí ou seja esta gente voltava através da família através dos primos primeiro para fazer o negócio do bacalhau mas depois também para fazer umas ondas não é? estamos em 1942 estava a Europa em guerra estava aqui uma série de gente na praia o que é que vamos fazer? sim entretanto lá está depois há aquela pressão ok a situação da indústria precisamos para a viabilidade económica isto é uma imagem de uma maquete ainda antes da construção dos molhos onde já se antecipava que obviamente íamos chuterrar para viabilizar o porto íamos chuterrar as ondas do Nuno Fernandes e a minha história a nossa história a história digamos da minha experiência com o mar começa já portanto aqui estamos no molho sul a partir deste momento portanto há uma transferência da deriva também para o outro lado e portanto há uma onda que aparece lá do outro lado que é a onda do cabelo onde depois a partir dos anos 70 no lugar que nós costumamos ocupar naturalmente porque é que se constroem estes molhos porque é que se e a principal razão é esta e isto não tem só a ver nós queremos um grande processo nós queremos uma das cartas mais fantásticas que temos da nossa costa que depois podem ver na exposição sou a do Guilherme Stephens que foi o homem do princípio da primeira parte da revolução industrial no nosso país amigo do Marquês Pombal a quem é cedido as madeiras do Pinhal de Aria para fazer a energia para derreter a matéria-prima que é a areia para fazer o vidro ok e porque é que ele anda a desenhar a costa toda precisa de um porto para depois escoar o produto isto é a mesma coisa os senhores também precisam de um porto para escoar o produto só que a máquina é maior e os barcos têm que ser maiores esta máquina consome mais água 30 vezes mais água do que a cidade da Figueira no verão e por isso é que isto é contemporâneo da construção das bagagens para controlar isto não é só uma questão de produzir energia não, não é trabalhar toda a paisagem para um determinado sistema produtivo que o país estava apostado não é? portanto não podemos só... curiosamente a matéria-prima do papel são as madeiras o mais curioso ainda é que o primeiro investimento é da Suécia não é? os suecos é que vieram para aqui fazer o papel porque teve a floresta autóctone inventaram uma coisa a que chamaram Ministério do Ambiente e mandaram para cá a fábrica pronto mas isso são outras como nós mandamos para outros sítios coisas também é pá, pois mas temos sempre de fazer essa revisão temos de fazer e temos de nos lembrar não é? ora bem isto aqui é o obviamente nós percebemos ali tem as gruas a construir prolongamento em 400 metros e nós percebemos logo é pá isto vai ser catastrófico porque não dá quer dizer isto já está num limite que isto não vai não vai correr bem não é? porque às vezes por acaso já me têm perguntado é pá isto foi a pior coisa por acaso não foi a pior coisa que nos aconteceu porque na minha geração eu nunca vivenci e experimentei a praia antiga e portanto aquilo era o normal esta praia grande antes dos 400 metros e portanto nós de certa forma habituámos digamos àquele disparate e só tomámos essa consciência quando isto ultrapassou foi a gota de água se calhar que também fez transbordar isto é uma planta da análise funcional do POC começou a ser revista precisamente o do Alvaro Marinha Grande e para nós foi nós começámos é pá espera aí temos que entrar um bocado falar com esta malta para ver se depois são inscritas soluções que nos venham ajudar na proteção cristã é pá mas quando olhámos para a análise funcional achámos logo uma piada quer dizer porque bolinhas quadradinhos parece uma coisa de crianças triangulozinhos corzinhas tudo e mais alguma coisa em terra no mar não há nada o mar é dos piratas então mas afinal como é que é então a análise funcional é de costas voltadas para o mar não estou a perceber porque no estudo de impacto ambiental do prolongamento do molho quando nós fomos ver se estava lá a nossa onda não estava e nós quando confrontámos os técnicos diziam é pá não não tinha lá nenhum quadrado nenhum triângulo nenhuma bolinha e a gente ai mas isto andamos a brincar ok mas de facto é verdade é inexistente quer dizer e é incrível porque quer dizer a onda do cabelo isto não passa e isso não é que é assim nós estamos a falar portanto a onda do cabelo qual é que é a importância da onda do cabelo antes do esta prova que agora conhecem a Peniche da WSL que transformou a economia de Peniche ok uma vela pescatória que de repente recebem aquele evento toda a gente na praia não sei quantas aquilo mexeu na economia local na verdade essa prova só acontece em Peniche depois do 11 de setembro quando há a questão das torres gêmeas porque interrompeu o circuito profissional porque antes era aqui na praia do cabelo o Kelly Slater um dos vezes campeão do mundo foi duas vezes consecutivamente coroado na praia do cabelo só que nos anos 90 pronto os surfistas eram todos uns marginais e aquilo era só uma camada e agora é mainstream e aparece em todo lado não é? e tem outro valor e tem outro valor isto tinha aqui uma animação agora era o meu momento a pessoa com a internet foi assim mora não já está já está já está vou disto mora um bocadinho mora não é? não vou continuar a falar eu vou-vos explicar como é que era a imagem agora aparecia aqui assim um X assim naquele sítio da onda do cabelo com uma imagem muito conhecida que pronto lá está problemas do mec mas o Steve Jobs às tantas depois dos gatos dos tigres do lion dos sistemas operativos às tantas há uma altura em que tem um OSX Mavericks vocês lembram-se do OSX Mavericks? Mavericks é uma onda conhecida da Califórnia é a maior onda da Califórnia quer dizer aliás não é só isso ele para vender iPads iPhones aquelas coisas todas a Apple está sempre para usar o surf porque é trendy não é? porque o surf vende não é? e aquilo não é material para andar na água não é? e depois basicamente então não dá? mais um segundinho pode ir a academia pronto já estou já estou isto é um spoiler já mas isso é chorizo eu estou a pensar 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 ok então Apple Computers principal marca global não é? tipo de repente anda a vender as coisas com uma onda Mavericks e nós aqui temos a Nazaré que é maior do que Mavericks e não resistamos nem uma quadradinha nem uma bolinha nem um triângulo nada nada é inexistente não pá não pode ser isto é uma quer dizer como é nós hoje em dia quer dizer é uma temos Fátima mas hoje aliás o nosso primeiro-ministro em 2019 salvo erro estava em Nova Iorque em Times Square com grandes projeções a vender Portugal o país da onda gigante portanto é evidente que há um valor há um valor nas ondas já era melhor olha as ondas aqui estão ao contrário mas isso tens de falar com as tuas colegas do elemento mas é verdade mas se deram as ondas ao contrário já agora só puder fazer um pequenino complemento isso tem a ver isso tem a ver sem-me de mãos isto porque no POC Caminha Espinho o surf está reconhecido e tem bolinhas e está de facto e inclusivamente no recente no recente porcento de expansão do molho de leixões que está agora em curso o surf é o pior problema é o problema mais reconhecido e na revisão e na revisão e hoje que já foi publicado o primeiro POC a ser revisto ao Vardavaninha Grande que é o daqui e depois nós como cidadãos quando vai à concertação pública fomos de facto ao processo e fizemos questão a que o POC ficasse integrado porque já estávamos a trabalhar com o grupo de trabalho litoral inscrevemos oportunamente e conseguimos fazer uma coisa notável Portugal é o primeiro país europeu a ter a integração olha ali olha ali estava animado e tudo mandava assim e agora já pode ser não pode ser nada não outra dá outra me disse outra vez mas nós aí está ele ou é expliquei bem não expliquei era isto pronto e agora podes passar isto foi uma coisa que nós fizemos até que depois o turismo do o turismo de Portugal aproveitou chamámos isto this is not a summer campaign que eles andavam a vender coisas absurdas então this is not Maverick se podes passar this is not pipeline no Hawaii isto é super tubos é uma das ondas mais tubulares e que está na base daquela economia que já falámos e this is not Jeffers Bay isto é a onda de Boards onde estou ainda hoje de manhã à frente da casa do Abrilho ainda hoje de manhã e é uma das ondas mais compridas da Europa portanto nós em 150 km temos a meia isto não acontece em mais continuo de nenhum isto é absolutamente o que é que estas ondas todas têm em comum a mesma areia eu consigo surfar a mesma areia ok na Figueira depois meto no carro Boa Nazaré e os finos ainda consigo surfar em piche porque os grãos finos passam em dispensão no canhão de Nazaré e os grãos secos caem lá para baixo isto é uma coisa absolutamente isto não acontece isto é tudo onde é que isto vai buscar isto é o anticiclón dos Açores aquela inclinação que estávamos há pouco a falar tem a ver com a nossa costa está aqui mesmo à frente do anticiclón a rotação é no sentido dos ponteiros do relógio portanto isto fica oblíquo acabou o remor e por isso é que temos aquela descida depois de norte para sul agora fazemos aqui uma ampliação ok todos os rios fornecem sedimentos não é só o Douro mas só a bacia do Douro que é esta que está aqui mais destacada ok agora vocês veem ali só a área da bacia do Douro é superior à área de Portugal continental ok nós temos um grão de areia que vem quase desde os Pirineus e que me vem aqui a ativar as minhas ondas e depois vai sair para deixar a plataforma continental no canhão de Nazaré onde temos a onda gigante ok isto é um movimento é um movimento brutal não é quer dizer agora o que é que no fundo como é que isto porque isto depois não é só preto e branco não é porque tu tens a plataforma continental não cai logo não é tem diferenças tem os canyams tem estas e para dentro a mesma coisa temos a hidrosfera começa na nascente do rio e no autocolismo é a mesma coisa não é tudo isto faz parte do mesmo sistema natural e construído também não é e isto encontra-se no surf é nas ondas que isto se encontra o que é que é uma onda a onda é o encontro deste grão de areia que vem do alto da montanha com a ondulação que vem do alto mar isto é o encontro este é o lugar isto é o surf é o lugar do surf o lugar das ondas é este lugar mágico ok e depois tem esta coisa absolutamente extraordinária que é desde que esta estrutura geológica está consolidada há milhares de anos não sei agora que aquelas ondas se repetem na mesma forma nós estamos ali a surfar ondas a intensidade a energia a forma como elas rolam é igual se as estruturas evidentes se não tivermos ações que depois construções do homem que venham ao tránsito e portanto no fundo este diagrama é para explicar isto ora o que é que acontece quando nós paramos este sistema no fundo ela está a alimentar o quê? portanto os rios fazem a tal cunha suave que estávamos a falar não é há pouco ok e portanto nós temos o mesmo caudal d'água não é? que vai sendo comprimido comprimido e depois rebenta não é? faz aquele aquele rebentamento e cria esta zona aqui que chamamos a duna hidráulica que é a nossa duna é a nossa praia nós pensamos muitas vezes ah os surfistas criamos a vossa opinião para o Pocco é o sítio que vos interessa não é? criamos a vossa opinião para o Pocco mas eles querem saber é dos duchos mas quer saber dos duchos para nada quer saber não é verdade eu tive uma reunião na Universidade de Aveiro que pronto depois de duas horas ouvir um colega fazer a apresentação lá da coisa perguntam-me para os duchos temos um eu acho que faltou aqui um gráfico mas quando por alguma razão temos interrompido este trânsito sedimentar desigualmente como uma estrutura portuária ok então começa a haver uma acumulação dos sedimentos e interrompe este trânsito sedimentar como acontece na Praia da Figueira mas a natureza encontra sempre formas o mar não vai deixar de parar de trabalhar porque está lá o molho e agora o que temos por exemplo é que este isto é um raio X podemos chamar-lhe assim o que é que nós estamos a ver aqui estamos a ver aqui a restinga não é que é a areia não é que já está depois do saturamento da Praia está a tentar passar para sul ok muito longe da costa ao ser muito longe da costa já não vai repor a praia aqui esta areia esqueçam já não interessa nada mas vai fazer uma coisa tramada é porque como vocês já perceberam antecipa as areias não, não está ótimo está ótimo mal está ótimo é isso mesmo penso estou pensando é uma nós fomos falar com o António o António Pinto da Abreu o secretário que lê hidrólogo aquele do extensão da plataforma da plataforma continental que não era resultar distante pronto fomos lá dois meses antes do primeiro desastre na Barra e fomos lá dizer e dissemos três vezes vai morrer gente e morreu e já morreram 15 pessoas isto não pode ser e por causa dessa por causa disto porque temos aqui uma formação que vai dar origem a formação de ondas e os barcos pequenos vão se virar e as pessoas vão morrer ponto final é assim e isto não está resolvido e continua por resolver não é tanto lá está se me permites aqui uma pequena parte é basicamente isto só um bocadinho pequenino nós dois é que isto antecipa é que é a mesma narrativa é que antecipa a quebra da onda lá por uma razão muito simples é que a onda quebra e faz este tubo cada vez que a profundidade é um sétimo do período da onda portanto o que acontece é que esse sétimo que devia estar no sítio onde passa a fazer surf passa a estar ao largo está ótimo é isto não é? é hidráulico é hidráulico e é projetada com um forte impacto erosivo pronto é nisso que ele estava a explicar só que eu sou arquiteto e sem fazer uns bonecos mas ele também acaba a fazer uns bonecos eu tenho uns bonecos eu também tenho uns bonecos mas já não não mas está certíssimo e até complemento mais quando se faz uma paredezinha é isto que acontece que o Miguel acabou de mostrar a parede é exatamente a verdade então Miguel e já está então a história é mais uma história é uma história é contada de maneira diferente da do Renato mas é uma história de uma perspectiva incrível não é é uma história de uma perspectiva incrível isto é o quito molho vê-se ali o cabo de Mondeiro isto é o quito molho muito bem isto aqui percebe-se que a onda é que gastámos milhões na duna primária os passadizes com isto o não pisoteio plaquinhas tudo aliás até 2017 só para até 2017 era a parática corrente da agência portuguesa do ambiente fazer uma coisa que se chamava ripagem na zona de reventação que era fazer o que? faziam um buraco aqui isto era atacado então eles faziam um buraco aqui para meter a areia aqui isto era um acelerador de ilusão e só acabou em 2017 nesta praia porque nós pusemos ao caminho fizemos uma queixa para a comunidade europeia e acabou se não houve mais ripagens no país e foi não não ainda que eu saiba não não quito agora há dias estive aqui o Manufurador à minha frente é verdade isto não virou-se a fazer não há às vezes já a rebelia da própria AAPA eles aqui já não metem a escravadora que na altura tive o cuidado de se na APA e eles não sabiam o que é que estava a fazer porque passou alguma competência para as câmaras e as câmaras requeriam-se a fazer coisas que se estão bem a APA desde que eu saiba foi a última o que disseste está ótimo a ripagem devia ser proibida 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 isso até é um impressionado assunto ver se logo não é boa e bem isto é o reverso ok isto não é a área a mais nem a menos esta história eu sou um bocadinho o crítico ah porque as barragens e tal vamos lá ver uma coisa é certo porque há muita que a APA gosta não porque agora o transistimento já não é o que era esqueçam à frente do Cabo Mondego é um milhão de metros cúbicos e isto é uma questão da física pronto se a inclinação é aquela insistimento é aquela granulometria a areia que eu tenho acima do Cabo Mondego vem se não vier do rio vem da erosão ponto final e portanto a gente tem que ir vendo isto é como um elefante muito grande a gente não sabe como é que eu como tem que ser com fatias fininhas vamos resolvendo uma coisa de cada vez agora não me venham com essa história porque um milhão de metros cúbicos continua a passar no Cabo Mondego não tem nada a ver com as barragens as barragens são problema são mas a seguir vamos tratar desse problema a seguir ou antes ora bem aqui obviamente na Figueira desde que nós quem é da Figueira sabe houve sempre esta coisa o que fazer com o areal da praia como é que há sempre esta esta ah não ainda antes tenho de falar só daqui de uma coisa curiosamente isto não é assim de todo o lado do mundo este aqui é na Austrália o Rio Tweed em Colangata eu conheço o Rio Tweed ou sabia desta existência porque a tal prova do campeonato do mundo que agora está em Puniche e que já esteve na Figueira começa aqui em Sniper Rock e eu sabia que esta onda era alimentada permanentemente eu é pá espera aí que a gente tem que ir tem que perceber como é que e houve um tal concurso do movimento milénio que nós obviamente fomos ganhar agarrar no dinheiro e lá vamos nós para Colangata para ver como é que o sistema funciona e funciona bem porque vocês veem não é que aqui as coisas estão equilibradas porquê? porque tem este pontal com um sistema de bombagem um bypass permanente que me faz a passagem da areia de um lado para o outro ok? e aqui não temos nada disso mas há uma outra coisa que eu vos quero chamar a atenção nesta imagem porque é que os australianos já têm o bypass e nós ainda não? porque isto não são só as questões económicas sociais e culturais e políticas também há outras coisas da natureza humana é porque a cidade de Colangata está do lado do problema e portanto é que aqui ai eu estou a erosão na cova e está tudo bem na cova gala espetacular leirosa oh porque aqui é que é fácil não é? quer dizer agora nós não podemos trabalhar assim não é? quer dizer obviamente que em Colangata quando começaram a sentir a pressão da erosão começaram a ter a fazer a fazer alguma coisa pela vida não é? ali temos então o sistema de bypass no fundo é um tubo que faz a sucção de um lado isto agora para estar outra vez a patinar depois havia aqui um pronto e então faz a passagem das areias de um lado para o outro ok fomos lá falámos com os engenheiros falámos com os movimentos cívicos falámos com os surfistas falámos pronto tentámos perceber tudo portanto isto estamos a falar em 2011 ok portanto obrigado e podemos falar da solução depois? não não tem que ser agora não deixa-me levar isto assim assim até ao fim depois não falas mais depois a apresentação dela depois a a minha é é pequenina eu juro que é pequenina pois é é o exemplo assim era só uma gestão é que está a acabar isto é a maquete que já estamos portanto esta maquete só para ter uma maquete do bypass para a Figueira aqui está o bypass aquela linha da praia atual aquela linha da praia antes do problema antes do prolongamento em dos 400 metros em 2019 esta maquete foi construída precisamente olha não houve lá não fosse a coisa do design da Universidade do Minho no caso do centro de design da Universidade do Minho em 2020 e em 2021 o ministro do ambiente então o Matos Fernandes com quem andámos a ir para as turras veio à Figueira da Foz para dizer para vocês afinal têm razão 264 mil euros num estudo e 10 anos depois deu-nos razão e efetivamente é o bypass é o bypass que está inscrito é o bypass que está no POC aliás no próprio plano de PAE tem um espaço portanto há um consenso na comunidade académica há um consenso na comunidade há um consenso na estrutura política só que a única coisa que ele não disse é quando como aos bons políticos é pá não de espetacular está tudo bem é isto mas não diz quando e nós efetivamente aquilo que precisamos é de facto ter uma agenda que nos diga é pá é agora não é temos que fazer o bypass permite-nos salto a esse ponto fazer este reencontro do mar com a cidade isso é que é essa que é a nossa principal questão é engraçado porque nós começámos este processo por causa de uma onda não é tivemos que interferir no programa à escala nacional em termos do plano não é e agora arriscamos eu tinha aqui ah ok está funcionando ótimo ok vejam só a diferença sim é porque de repente nós podemos fazer isto e isto é uma coisa absolutamente fundamental para a identidade da cidade eu não vejo outro caminho porque reparem uma coisa esta cidade tinha uma relação direta com o mar vivia ao mar quer dizer eu não consigo conceber uma marginal oceânica sem saber se a maré está cheia ou vazia isto é uma oportunidade não só para resolver a questão do prolongamento da barra não só para mas também para reconectar a comunidade os figarenses com o ambiente natural ok voltar a perceber voltar a sentir o pulso vamos lá ver nós na maré temos a relação é o pulso do mundo do planeta não é temos a relação com a lua temos o eu a partir de uma leitura eu consigo perceber o impacto das marés de lua se conseguir ver se conseguir ter essa relação se conseguirmos construir isto provavelmente estaremos muito mais bem preparados para os problemas que têm de vir só uma pequena nota vocês já repararam que um grande hotel tem a forma de um bar vai assim ok então isto é um barco atascado no mar de areia isto é um mar do ará isto é um desastre do mar do aral ok porque este barco quando foi construído nos anos 60 era para estar sobre o surf ele tinha que estar ali do outro lado e portanto a nossa proposta eu como arquiteto tenho muito gosto em não ter que desenhar nada aqui porque eu também ponho o bypass e o meu desenho o desenho que eu proponho para a cidade não é aquele desenho que eu vou fazer aquele bonito desenho não só tenho que meter o bypass esse desenho da bahia vai ser o mar a desenhar vai ser o mar a desenhar como ele quiser vai ser a deriva vai ser o anticiclone que nos vai devolver outra vez dos Açores que nos vai fazer nos vai repor isto vai nos repor uma cidade absolutamente fantástica eu também como já não vou para a nova vida a Mugala andar sempre a atravessar a ponte aquilo que eu espero mesmo é que isto se faça rapidamente que é para ir sair do grande hotel e ir surfar logo ali à frente as ondas as ondas de 1942 do Nuno Fernandes muito obrigado bem os elementos masculinos não falam mais certo e sabido desculpa Neide desculpa mas pronto algumas algumas questões que eu aqui tinha já não vou colocar vou deixar mesmo a última pergunta para a Neide mas eu acho que devemos voltar a esta questão da solução do Bypass que o Miguel mencionou e acho que podemos deixar isso então para a discussão para as perguntas e agora vamos eu devo dizer que adorei a história é uma história contada de uma maneira de uma outra perspectiva e que também mostra a complexidade da relação do homem do homem das mulheres da humanidade dos seres humanos com tudo o resto e no caso concreto num ambiente como é este tão dinâmico como é o ambiente de interface entre a terra e o mar e achei muito interessante que realmente eu venho à Figueira de vez em quando porque o marido é de cá e é incrível porque realmente a Figueira sente-se ou aliás não se sente que é uma cidade de praia não se sente que é uma cidade de praia está afastada e se calhar é realmente preciso voltar a chamar o mar até cá e Neide então vamos agora perceber também quer dizer agora tivemos esta história contada de uma maneira mais científica digamos pelo Renato de uma maneira muito pessoal e muito sentida mesmo emocionalmente pelo Miguel e agora também é preciso ver como é que as pessoas olham para estas questões da dinâmica costeira e realmente a Neide esteve envolvida num trabalho basicamente um estudo que envolvia um inquérito que fez com colegas também do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra e com o Instituto de Dom Luís e cujos resultados que vai apresentar como nós vamos ver acabaram por mostrar talvez pelo que eu vi no artigo algumas surpresas algumas surpresas daquilo que o público que participou nesse estudo parece revelar até ir um bocadinho contra a corrente ao que outros estudos dizem pronto e o que eu vou desafiar a Neide é então para apresentar o estudo dela para dizer se realmente esse estudo estava ou não de acordo com aquilo que ela estava à espera porque e já agora porque é que estes estudos hoje em dia são importantes quando nós estamos a tratar não só da explicação destes fenómenos mas principalmente quando nós pensamos como é que nós podemos tentar resolvê-los pronto Neide eu não vou falar nada de novo nada portanto não vou acrescentar basicamente nada que já foi dito não trago história só trago aquilo que é a perspectiva e o posicionamento dos portugueses relativamente às estratégias que até então foram ou que podem vir a ser implementadas para nos adaptarmos é um bocadinho isto que se trata de adaptar e conter a erosão costeira e porquê escutar os portugueses exatamente um bocadinho por aquilo que falámos na sessão inicial na primeira porque de facto os portugueses e as comunidades raramente são ouvidos portanto há processos de consulta pública que ninguém sabe que eles acontecem e é exatamente por isso que nós decidimos não vamos escutar e perceber qual é a perspectiva dos portugueses relativamente às medidas que têm vindo a ser implementadas na nossa linha de costa para proteger as comunidades costeiras qual foi também uma segunda motivação que nós tivemos foi o perceber que há isto de estudos anteriores que já fizemos uma inércia social uma passividade social relativamente aos riscos costeiros e aos outros riscos relacionados com as alterações climáticas ou seja há de facto um reconhecimento e um conhecimento de que sim isto está a acontecer a erosão está a acontecer mas que não se traduz em comportamento ou seja os indivíduos os cidadãos não participam publicamente na tomada de decisão não tomam qualquer tipo de ação para se prepararem ou prevenirem relativamente ao risco isto quer ao costeiro quer aos incêndios portanto aos riscos relacionados ou amplificados pelas alterações climáticas então provavelmente alguns de vós foram chateados para isto eu acho que chateei a SOS que abriu também para participar neste estudo contámos com a participação de mais de 3 mil portugueses portanto cerca de 17% a viver a menos de 1 km da linha de costa e percebemos portanto desde logo a primeira coisa que aproximadamente 93% dos portugueses dizem que não há informação sobre o risco costeiro especialmente dirigida para o público ou seja portanto temos aqui mais de 90% dos portugueses dizem eu não sei desconheço a estratégia e não há informação sobre os riscos costeiros quer ao nível das dinâmicas da dinâmica costeira quer ao nível dos processos de adaptação ou mitigação e aqui faço um bocadinho a culpa da academia porque usamos isto o jargão científico ou seja nós não conseguimos traduzir o conhecimento que produzimos para as comunidades falamos em modelos matemáticos falamos em taxas de recuo falamos de estatísticas falamos de regressões mas eu não sei falar para a comunidade claro que não vou envolver ninguém assim a culpa é da academia é dos técnicos é dos decisores políticos porque não sabemos chegar a também há esta distância psicológica relativamente aos riscos e isto também põe aqui um bocadinho a título de exemplo a comunicação dos mídias eu falo vemos notícias que daqui a 150 anos temos o baixo mondego inundado o que é que isto me diz a mim daqui a 150 anos eu não estou cá não me vai mobilizar para absolutamente nada portanto esta narrativa mío que nós temos só vai de facto desmotivar os cidadãos e as cidadãs de se envolverem nos processos de adaptação e há uma óbvia institucional institucional esta palavra do risco já perceberam ou seja de facto falamos em apas falamos em mistérios falamos e a comunidade portanto isto é um assunto que se trata se calhar a 100 ou 200 km da Cova Gala ou da Praia do Pedrógão nos escritórios da APA e de facto falta-nos saber o que é que tem a comunidade pescatória a dizer sobre o que é que tem os utilizadores de praia os surfistas a dizer sobre também se verificou que aproximadamente 93% dos indivíduos dizem-nos que consideram que as soluções até então implementadas são absolutamente ineficazes na adaptação ou na contenção dos processos de erosão e de facto aquilo que me surpreendeu foi não obstante o reconhecerem a ineficácia é atribuírem salientam de facto os desequilíbrios locais que são colocados por estruturas de engenharia pesada conforme aqui já foi falado portanto os molhos e os porões e já vamos ver um bocadinho de seguida relativamente à gestão participativa dos riscos também foram questionados portanto se entendiam que isto poderia ser uma solução ou não viável para aquilo que verificámos foi que sim cerca de 80% dos participantes entendem que deve haver que querem participar ativamente darem trazerem as suas ideias as suas histórias para encontrar uma solução win-win para os processos de erosão no entanto se alientam e reconhecem algo que foi dito também na primeira sessão sim isto é tudo muito bonito mas primeiro precisamos de capacitar os cidadãos para ou seja é importante que as pessoas saibam e entendam o que é a dinâmica costeira e por isso é que eu trago aqui alguns trechos das entrevistas eu não conseguia trazer mais eu trouxe aqueles que este é mais relevante por exemplo alguém que nos diz que há uma enorme necessidade de maior informação do público sobre o dinamismo dos processos litorais e os fluxos sedimentares aquilo que foi dito aqui se calhar o público em geral não o sabe não o conhece e também a necessidade de consciencializar o cidadão eu a minha e a minha enquanto pessoa daquilo que é o meu comportamento e o impacto que ele vai ter portanto nos sistemas costeiros relativamente às medidas de adaptação não obstante aquilo que os tinha dito portanto esta sensação que os portugueses têm que não isto não está a funcionar portanto não está a resultar aquilo que também fui verificando e que se fomos verificando ao longo do trabalho é que há uma certa desconfiança das instituições ou seja de facto entende-se que aquilo que é implementado é para beneficiar determinados setores o setor imobiliário o setor do turismo e não visa efetivamente portanto o bem-estar das comunidades costeiras nomeadamente as pescatórias ou os utilizadores de praia relativamente à gestão participativa dos riscos portanto trago aqui só uma portanto é urgente ouvir todos os que podem contribuir com conhecimento e com experiência para tomar medidas bem estudadas bem fundamentadas para evitar o mais possível o degradar da situação eu diria paliar a situação mais do que evitar relativamente também foram questionados os portugueses sobre as possíveis soluções foi interessante verificar que aproximadamente 90% dos portugueses estão completamente de acordo com a implementação de obras pesadas da engenharia costeira trago aqui um exemplo de um que nos diz mesmo o avan significativo e sistemático dos molhos do porto da Figueira da Foz são a desgraça de todas as praias para sul no raio de 100 km há quem fala por exemplo e que nos trouxe os problemas da praia do Pedrógono que estão muito relacionadas entendem que estão relacionadas com este molho e há o reconhecimento de facto que estas estruturas perturbam os sistemas e a dinâmica costeira isto do público em geral não é a comunidade científica que diz portanto há este reconhecimento por parte dos leigos como eu porque eu venho a minha base é psicologia não tenho nada a ver com isto relativamente à relocalização este foi de facto um tema muito controverso dentro das nossas entrevistas e aquilo que verificámos se sim há um quarto dos participantes que entende que a relocalização é a única solução para garantir a segurança das comunidades costeiras há quem de facto indique que e vou citar é urgente adaptar as nossas cidades urbanizações e edifícios a novos desafios e de facto combater a erosão da costa e a subida dos níveis do mar é estar no local ser criativo e lidar com a mudança não é recuar fugir ou segregar com base no poder económico do indivíduo ou seja aqui gerou-se notei senti nas entrevistas portanto alguma controvérsia se há uma aceitação que temos que recuar há de facto alguma resistência por parte de alguns indivíduos que entendem que não devemos manter as comunidades pescatórias onde estão e aprender com elas como por exemplo cuidar dos nossos sistemas gonares de facto a solução preferida dos portugueses parecem ser soluções baseadas nos ecossistemas encontrámos de facto muitos participantes que falam da história da revegetação das dunas e aquilo que mais me surpreendeu e que não contava de todo com esta que é o falarem frequentemente em estruturas multifuncionais ou seja isto é recifes artificiais submersos que entendem que por um lado sim pode ajudar a diminuir a energia da reventação da onda e neste caso ajudar a conter os processos de erosão mas ao mesmo tempo criar condições favoráveis à prática de desportos náuticos como o surf ou a melhorar ou amplificar a biodiversidade de marinha e este foi um dos resultados que eu achei mais interessante e não contava de maneira nenhuma que aparecesse portanto estas soluções multifuncionais não só especificamente para conter os processos de erosão e assim em jeito de conclusão melhor do que eu trago um trecho de alguém que participou no estudo que o diz que envolver a população geral comunidades costeiras e várias entidades responsáveis da zona costeira é importante para assumir compromissos estabelecer prazos de execução e a efetiva aplicação das medidas isto porque percebemos pelo que disse o Renato pelo que disse também aqui o Miguel efetivamente nós temos uma costa altamente enérgica isto é histórico sim as alterações climáticas podem eventualmente amplificar mas isto é um processo natural vamos ter e vamos continuar a ter processos de erosão e associados a eles galgamentos oceânicos que colocam as nossas comunidades em perigo e parece relativamente àquilo que é a opinião dos portugueses há este reconhecimento o que estamos a fazer não está a funcionar por isso importa envolver ativamente as comunidades e o público geral na discussão daquilo que são as medidas de adaptação aos processos de erosão e para quem é de ciência política sabe que de facto se não houver este envolvimento das comunidades estas medidas não vão ser execuíveis não vão ser aceites e à partida vão falhar por isso é importante responsabilizar também os indivíduos porque eles fazem parte porque isto é tudo efetivamente nosso o marco também conforme já o vi aqui é nosso e eu fui muito breve não fui? Obrigada Exatamente ter sido breve é que eu ainda te vi exatamente por isso é que eu ainda te vou desafiar antes de avançarmos para as perguntas do público e para equilibrar aqui um bocadinho algumas pessoas que se falam mais e que têm outras coisas para dizer ainda bem mas exatamente é uma preocupação que nós já vimos na primeira conversa e que vimos agora também que é por um lado a necessidade que as pessoas sentem de se envolver mas ao mesmo tempo algum quase que algum receio alguma falta de oportunidade para isso envolvendo sempre todo este contexto numa certa falta de transparência e de processos opacos e eu gostava que dissesse que Neida tendo em conta isto e verifica-se realmente que as pessoas as comunidades têm esta vontade até que ponto isto não é também uma maneira de tornar as decisões mais democráticas em vez de tão tecnocráticas como muitas vezes acabam por se fazer valer ou seja fazer valer os argumentos técnicos e científicos em detrimento de uma decisão mais se bem que cientificamente informada também mais politicamente democrática o que é que achas Neida? Exatamente ou seja o que este estudo nos leva a seguir portanto e aquilo que pretendemos fazer a seguir é dar resposta a isto que nos coloca porque existem os instrumentos não são em aplicados existe a consulta pública que os indivíduos entendem que não serve absolutamente para nada é uma forma de participação pública absolutamente passiva no entanto há instrumentos de participação pública nos processos de tomada decisão ativos que envolve exatamente o envolvimento dos diferentes stakeholders indivíduos da comunidade partes interessadas como por exemplo a realização de workshops colaborativos onde numa relação absolutamente horizontal as necessidades de cada uma das partes são equacionadas são trabalhadas tal como as soluções e de facto não se toma uma decisão enquanto todas as partes não estão satisfeitas isto existe isto é feito e tem vindo a ser feito a União Europeia no âmbito do Green Deal ou como se deveria chamar do Deal tem fomentado e tentado financiar muitas destas formas de participação pública através de uma gestão mais colaborativa sim mais colaborativa e liberativa eu já saí mas muito breve porque eu sei que o Renato tem exatamente um caso não eu tenho vários casos exato tem várias perguntas mas a seguir vamos para as perguntas que eu sei que tem e acho importante houve uma discussão pública efetiva houve 2.896 contributos de cidadãos individuais e coletivos e mais eu analisei um a um foi um trabalho que nós temos que fazer analisar tecnicamente a viabilidade daquilo isto porquê já estive em salas isto é um pau de dois bicos como podem imaginar é tanto virtuoso como perigoso porque se nós estivermos numa sala com 300 pessoas e aconteceu-me isto há muito pouco tempo há 10 propostas de pessoas que acham que sabem o que se vai passar e que são absolutamente contraditórias algumas delas eram a ruína da praia para a qual estavam a propor uma solução aí é que entra a capacitação exato que a hora que eu ia fazer o que a Neide teve o cuidado de dizer uma coisa muito importante que é quando se faz um processo de discussão pública deste tipo é preciso assegurar que as pessoas estão capacitadas para dar esse contributo através da experiência eu tive por exemplo excelentes contributos de pessoas que são pescadores que não têm sequer não concluíram o ensino secundário alguns deles e concluindo isto desses 2.896 contributos mais de metade foram incluídos e melhoraram o documento final do POC portanto isto que a discussão pública não se faz às vezes não sei a que documento está a referir mas no documento em que eu restitivo intervenção isto foi feito e houve efetivamente uma discussão pública que foi vertida das sessões públicas que foram feitas imensas deu-me aqui pulsações porque há alguma coisa que a gente fiquei nervoso ao ouvir algumas coisas e de facto outras não e houve coisas soberbas que de facto criaram a população houve outras pessoas implementadas já é um perigo portanto é preciso também saber depois fazer a filtragem que as pessoas estejam capacitadas a fazer esta discussão e esse toque é muito importante mas aquilo que estava a dizer era num cenário ideal termos de facto os atores muito livre sim 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 claro claro não é esta discussão pública em que vem toda a gente não seja capacitar estamos todos a falar exatamente do mesmo e de facto escutar quais são as necessidades dos utilizadores de praia as necessidades dos pescadores e encontrar por exemplo aqui uma solução que seja mesmo de facto o inline isto é difícil de negociar mas é um caminho para mas é isso a democracia é uma trabalheira é tentar conseguir que pessoas que têm coisas diferentes consigam chegar não há aquilo que cada um deseja idealmente mas aquilo que é possível consertar entre todos e que infelizmente é uma coisa que hoje em dia devemos não ser assim tão defendido quanto isso vamos ver então não sei se há a pergunta eu não posso responder claro que pode não é porque reparo uma coisa eu acho isto engraçado eu trabalhei também tenho 20 anos na administração e sempre andei a estudar uma série de processos participativos apliquei processos participativos no debate de projeto urbano o Monte Moro Velho desde logo o sucesso do Centro Náutico do Monte Moro Velho é feito com os atletas isso foi uma grande diferença não é com os dirigentes das federações é com os atletas é com a Beatriz Gomes é com estes medalhados que nós vimos eram eles é que eram o cliente digamos agora eu acho que a gente também tem visto uma coisa porque é normal nós dizermos capacitar os cidadãos eu acho que estou mais capacidade do que a gente da portuguesa do ambiente nesta matéria com a sua experiência mas é que eu ando e que as universidades e nesta matéria porque o Estado da Arte quando nós começamos em 2009 eu percebi que para nós para salvar a onda e para fazer alguma coisa nós tínhamos que mudar o paradigma de proteção costeira do país e contribuímos para isso com o Grupo de Trabalho do Litoral tivemos que nos pôr ao caminho tanto começámos a malhar que é mesmo a malhar porque é pá isto não pode ser e está uma série de instituições do acompanhamento do POC as instituições todas reconhece a autarquia reconhece o COIS é pá e os serfistas é pá e os serfistas não eu na altura portanto a gente tinha a associação SOS Cabedelo e depois nós cada vez que queríamos perguntar uma coisa pediam-nos um número de contribuinte e eu disse como? um contribuinte para quê? eu não me vou candidatar a nenhum apoio e faço questão não temos nenhum contribuinte e quando eu vou à APA é sempre a mesma cegada não, não sou cidadão faz favor deem cá não temos nenhum contribuinte mas está referenciado no relatório do Grupo de Trabalho Eleitoral o contributo do SOS Cabedelo e fomos três vezes à Assembleia à Comissão Parlamentar do Ambiente e portanto às vezes aqui também temos que perceber uma coisa porque é pá vamos lá ver nós não vamos conseguir resolver isto com as mesmas soluções de sempre porque estamos a caminhar para o abismo e portanto temos que também perceber como é que aceitamos a ruptura como é que aceitamos a voz contrária como é que aceitamos alguém com o conhecimento do mar completamente diverso da academia porque reparem uma coisa eu depois já reconheci aquela gente toda tudo o que é os engenheiros do norte é só para dizer uma coisa isto é sintomático há um aluno não vou estar a referir um proeminente professor não vou dizer também a região geográfica porque identificam logo o maior digamos da proteção costeira das obras pesadas em Portugal ok e então das pesadas e das leves ele já está em todas pronto agora já nem tem nenhuma que já se reformou ok o melhor aluno dele os que eles que querem ter melhor vão andar a estudar as obras pesadas nós por acaso tivemos um outro aluno que até andava no bodyboard e até gostava que era o melhor aluno do curso e disse assim ó professor não vou nada a fazer isso que me está a pedir eu quero fazer um estudo sobre os sistemas de bypass sim mas isso dos alunos isso é típico os mestres têm sempre aqueles que os seguem e aqueles que os contraiam depois protegem as vacas sagradas e andamos aqui nisto e nós precisamos mudar paradigmas e não conseguimos eu fui aluno mas deixa-me acabar mas eu não acabei eu não acabei mas deixa-me acabar deixa-me só acabar deixa-me só acabar o homem teve o seu tempo reformou-se e deixou-me agora vamos lá ver uma coisa o investigador que bateu o pé e disse eu vou estudar sobre o bypass fez uma tese de bypass muito antes desta que o governo encomendou custou 264 mil euros e ele a seguir até sai e ficou na vossa universidade em excesso restrito teve que assinar um acordo de confidencialidade ninguém lhe pegava durante dois anos expliquei-me lá isto e depois dizem-me assim e depois dizem-me tem sentido por uma razão é uma razão acadêmica não estou há deve ser não tem uma razão não mas rapaz atenção isso também tem que defender a dante há essa figura porquê? porque são estudos que estão sujeitos a publicação de artigos que depois contam para a progressão na carreira docente e há o risco quando isso sai antes desses dois anos poder ser cativado por terceiros em publicação académica e perde-se a oportunidade de quem é ver só por isso pois eu percebo porque depois pagaram depois a partir de dois anos foi lido porque depois de anos pagámos de dia a hora público 164 mil euros para chegar à mesma conclusão só para termos uma noção é que nós não podemos andar a brincar porque anda a gente a morrer na barra na minha praia eu não gosto disso e portanto há coisas que sim senhor que temos que chegar todos falar e há outras coisas que já estamos todos alinhados tem que se fazer já porque isto não é uma questão já chegámos à conclusão porque isto esta desconfiança quer dizer esta desconfiança é absolutamente fundada fundada em questões em questões de facto nós temos de facto lamentavelmente lamentavelmente temos um peça relacionamento com a agência portuguesa do ambiente ok porque mudou o paradigma da proteção costeira ok e agora é com base na reposição do ciclo sedimentar o mar deixou de ser inimigo e passou a fazer parte da solução mas aquilo está cheio de guerreiros contra o mar toda aquela gente que lá está foi formada a tirar pedras ao mar mudaram as tecnologias mas não mudaram mudaram o paradigma mas não mudou as pessoas poderia fazer uma conversa sobre a água que teria muito para dizer certamente desculpa o entusiasmo vou lançar agora uma perguntas online portanto pronto presencial já certamente sim faça por favor António Moraes toda a minha vida tenho 71 anos faço carolagem de mar vivo em Tunis no mar voo para as relengas num magnífico bote de 3 metros e 40 como todas 9 cavalos portanto amo o mar toda a minha vida a minha mãe foi professora de ensino primário e fazia questão de só concorrer para praias onde visse o mar para ao final do dia irmos correr sentir e girar o mar e o grande problema é Miguel não é? é o nome do Miguel também o grande problema é que hoje a população portuguesa não sente o mar é como diz estão perfeitamente costas voltadas para o mar esta gente não sabe o que é passar numa avenida marginal abrir a janela desligar a porra do ar-condicionado desculpem a expressão e sentir o cheiro do mar levar com os falpicos nas fuças que o refrescam e desacabam todos os trechos que têm desculpem é assim o problema é esse as pessoas não vivem no mar os senhores arquitetos das urbanizações construíram avenidas marginais onde não se vê o mar o mar é um elemento estranho até quase que é preciso escondê-lo por outro lado esta gente criou a falácia das praias do hotel cinco estrelas até o pezinho na areia e o pichazinho que se tirava tão bem quando descia para o cabelo e que saia tão bem esfregando naquelas pedrinhas lá atrás matou alguém olha a mim não estou de boa e o grande problema é este e quando diz isto quando vocês dizem e bem e felicito eu só por vir da parte da tarde tive um convívio dos 50 anos dos anos nasceu da queda da foz é assim que a gente está menos bofa mas a população continua a ser a mesma o grande problema é este os funcionários da administração pública detestam o mar detestam o cidadão quando alguém pergunta qualquer coisa este gajo é um amigo peraí o que é que gajo quer ver fazer é partido político é que pertence ceda como enxata roupa a portas abertas mesmo que seja a maior besta tem com certeza uma passadeira vermelha e trombones e foguetes e a banda da terra agora os outros são tipos perigosos muito perigosos a sensibilização que fala aí é terrível a minha vida foi inicialmente de ensino comandante polêmicos voltares de penacola responsável dos aviões aéreos durante dois anos de cidades flutais 14 anos de delegado distrital e dirigente de proteção civil teria até mandar para o outro lado em direto um secretário de estado muito honesto capaz e servidor chamado Armando Vara o nome estava errado ia ser Armando Cacete das Fússicas agora digo-vos uma coisa a administração pública não está para servir o cidadão quando o Miguel disse aí bem o estado da arte isso é uma linda expressão marítima o estado da arte aí é que se nota nesta epistemologia da linguagem de onde é que a gente vai e sente os seus presidentes da Câmara de enorme marítima e gostam muito entre as cerimónias oh que seu presidente oh meu querido a talia da Associação doense oh que gosto de ver vocês são valiosíssimos são valiosíssimos para a imprensa depois no resto está quieto ao preto e entra aí ao lado que és um peponcadorso difícil de incluir isto é o que se passa com esta gente não há presidentes da Câmara nenhum que faça atividades náuticas no país façam esta investigação outros presidentes da Câmara do país é que sabem pegar num barco ramar, fazer canoagem surf, bodyboard o que é que quiserem nada rigorosamente nada aposto na minha vida praticamente contra isso não é? seria uma pista de um estudo é cansado esta gente não vive o mar esta gente desconhece o mar esta gente vive do mar é que nós podemos nadar podemos ramar mas há muita gente que rama de outra maneira é uma questão de posicionar a placa ramia esta gente faz isso esta gente da APA nunca vive o tipo de gente tão cartina como a da APA conseguiram descobrir que um barco com um motorzinho elétrico de propulsão polui a água isto é fantástico conseguiram fazer para a barragem de São Domingos do plano de ordenamento que nem nenhum barco mesmo com propulsão elétrica pode navegar a rapaziada que vai falar com uns botos manhós e que faz umas cagadinhas e mijadelas na água de abastecimento público não estraga nada é até saltar deve ser de salitragem natural com certeza não é isso que dou-se para a casa que a minha mulher é engenheira dos mares e discutimos muitas vezes estas questões o problema que nós temos de fazer é exatamente isso quando falou aí da educação por risco os nossos alunos estão encastrados em escola o que é que conhecem da sua praia o que é que conhecem do seu mar dos seus rios não será que há de haver um dia uma pessoa alguém que descobre é pá menos de educação teórica menos computadores pôr-nos os putos na areia a sujarem-se a raboarem-se querem melhor aula do que hoje nas berlengas mas nunca ninguém se lembrou de fazer naqueles edifícios horrorosos que lá estão de uns palhaços do Instituto da Conservação e Natureza que dizem que não pode ir à berlenga que é preciso ter um passo tipo de controle para ir e depois ninguém controla ninguém não podiam lá pôr os cachocos e temos aí tantos sítios no país a Figueira da Força para ir ao ar passeios as melhores aulas de Matemática Astronomia a Meio Ambiente Português Inglês Geografia mas não estamos a transformar os nossos filhos eu já vou nos netos em perfeitamente engenho que desconhece a realidade conhece uma realidade virtual que não é a realidade não há cheiro de mar não há areia e depois agora há aquelas maneiras que o menino caiu na areia e parece que o menino ficou infectado é preciso correr outro dia uma senhora por acaso engenheiro conseguiu para limpar a criança caiu na pôs a mão na areia e lambeu conseguiu limpar a criança com 17 toalhetes daqueles bebé não sei quantos e tal eu fui fotografando aquilo e ela disse me está a fotografar o meu bilhete bonito não é eu disse não senhora engenheira estou a ver como é que a senhora engenheira que por acaso é do ambiente e ainda não percebeu descobrir ter nem português legítimo mas a minha formação passa a história também a merda que está a fazer maneira que a senhora tinha lá alguém que tinha percebido e tal etc olha para mim eu na aldeia onde a minha mãe era professora brincávamos na areia com as mãozinhas a fazer umas barragemzinhas quando passava a água fazíamos umas coisinhas com ronhas etc não morri e como vê eu peço muita desculpa mas não queria deixar de vos felicitar por isto e lamentar que coisas destas não sejam reproducidas com mais vezes com mais fortes e vou finalizar depois um desafio fazendo qualquer dia uma coisa destas até porque eu estou ligado a um portário que se chama portário por Atlântico onde o som único português o resto é tudo gente estrangeira mas quando tentamos fazer qualquer coisa a primeira coisa que vos pergunto é o número de identificação fiscal e não ver quem somos ao contrário peço-vos desculpa não, não muito obrigado não, não agora vai ter que ver a exposição antes de seguir é no meeting point ali por baixo da esplanada por baixo da esplanada pronto pois é que vai para a polícia faço questão o Felipe Pedro eu preciso só de corrigir uma coisa porque no entusiasmo pronto eu falo assim das instituições há gente na IAPA a quem eu reconheço também há bons e maus professores há bons e maus polícias há bons e maus como na academia aliás a exposição que eu gostaria muito que visse tem um um contributo fundamental neste caso da Universidade do Minho do grupo de trabalho do Fishing Architecture lá está como também estava a falar dos arquitetos eu também sou arquiteto e portanto e mesmo este grupo de trabalho é um grupo de trabalho que está centrado precisamente porque não se consegue perceber como é que se constrói em terra sem perceber a relação com o mar é pena que a gente esqueça isso porque isso é sempre uma grande lição e é um espaço de trabalho de investigação que está a ser muito bem explorado também na Universidade do Minho e na Universidade do Porto mas pronto eu tive que ir apontando as coisas que isto saiu aqui um bocado mas eu achei aqui interessante aquilo que foi dito ao bocado que alguma informação não chegou ao cidadão comum foi a NED e que a falta de capacitações pode ser a faca de dois bigos penso que foi aqui o Renato que disse isto e eu senti que este foi um momento apropriado que eu quase senti que estava para juntar isto tudo eu não senti que isto foi bem um debate eu senti que isto foi uma lição de história uma lição de tudo isto foi incrível gostei mesmo e eu queria perguntar eu fui pesquisar na internet até que cometi o erro de abrir o YouTube não sei se ouviram um barulho de ruído fui eu sem querer à procura de um vídeo do SOS Cup dele com a sua apresentação que eu achei que foi extremamente acessível a qualquer pessoa extremamente envolvente eu não conseguia não estar distraído eu absorvi imenso e se há algum vídeo eu sei que nós estamos a gravar mas há algum vídeo que a gente possa ver com uma apresentação como a sua com a sua paixão foi incrível mesmo e eu queria lhe dar os parabéns e perguntar se está acessível a algum lado está tudo online em português e inglês eu só descobri aqui mesmo também foi convidado a fazer uma exposição em 2020 depois apanhei com a pandemia começavam o espaço das exposições de arquitetura no país é no Centro Cultural de Belém a garagem sul do Centro Cultural de Belém eu fiz a curadoria dessa exposição que se chama O Mar é a Nossa Terra ok e essa exposição e essa exposição O Mar é a Nossa Terra depois até teve uma parte da exposição em França e agora está está aqui na na Figueira da Foz portanto a Câmara aceitou trazer isso uma das coisas que nós temos tentado fazer desde o início é aliás este desafio do Centro Cultural de Belém para mim foi muito gratificante foi a minha oportunidade de partilhar publicamente este conhecimento e estas narrativas no centro da exposição está uma maquete com o bypass e a exposição é 2020 e o estudo do governo é 2022 e o estudo do governo diz que é exatamente aquilo bypass mas dois anos antes está lá construído aquele modelo mesmo assim o Centro Cultural de Belém não quis pagar o livro mas a Universidade do Viminho achou por bem publicar o livro e portanto só custa 7 euros agora quando vier à exposição cumpre para além disso eu posso partilhar através do meu perfil pessoal eu tenho uma série de conferências que tenho posto online não é no Youtube é no Instagram dizendo que é assim mais que é o que está a dar se tu fores por o mar é a nossa terra vais encontrar mais desenvolvido até no Instagram certamente encontras mas eu também posso partilhar e também tenho tenho grande parte do nosso trabalho a partir de um certo momento é esta questão da capacitação eu lembro há duas coisas no processo de participação pública que eu aprendi também já quando estava a trabalhar uma é que não vamos para o debate sem ideias porque não podemos chegar e começar a perguntar às pessoas para as soluções nós é que tecnicamente temos que estruturar as vias e depois começar a debater em função disso portanto existe um isto de abrir assim ao debate o que é que vamos fazer isso esqueçam isso não funciona assim em lado nenhum do mundo há maneiras de fazer isso depois há outra questão que é completamente fundamental e associada a esta que é como é que nós fazemos como é que eliminamos aquilo que se chama os treinadores de bancada que é vamos lá ver não vem agora um gajo aqui da Covilhã dizer como é que vamos salvar a Cobagala e tem o mesmo valor do não dá ok portanto temos que perceber isto tem uma gradação do interesse para percebermos o empenho quer dizer isto tem que estas coisas têm que estar ligadas o nosso trabalho enquanto trabalho enquanto cidadãos eu percebi um problema com a capacidade disciplinar da arquitetura que me permite articular estas coisas e construir estas narrativas fui à procura da solução mas tem assim todas as áreas não vamos inventar a roda me encontrei na Austrália pensava que explicava aquilo que estava resolvido enganei-me porque depois mas eu também na altura perguntaram-me assim olha lá então nós vamos que eu fui um amigo campeão disse assim epá então vamos fazer isto e eu na altura disse-lhe epá prepara-te que isto vai demorar 20 anos isto foi em 2009 nós estamos em 2023 e não está mal vou-vos dizer mas vai demorar 20 anos porque isto é um barco muito grande para conseguir virar agora na altura uma outra conversa e termino já até estava com o nosso amigo com o Gonçalo Cadilho e eu ó Gonçalo tu tu vais à televisão e as coisas e tens assim uma figura pública e tal e era porreiro começas a falar nisto para ver se para comunicar para partilhar nós depois também precisamos dessas figuras também para fazer essa ativação e eu começo a lhe explicar uma coisa e assim que lhe falo da deriva litoral ele disse assim olha esquece não vais conseguir porque ninguém vai perceber o que é a deriva ele disse logo assim e eu assim opa olha vai lá escrever ali os viagens não quer saber mais nada é isto não dá tu tens que explicar hoje em dia tu podes falar na figura muita gente que ainda pode defender coisas obra pesada mas as pessoas sabem o que é a deriva litoral hoje e nós conseguimos escrever essas palavras no léxico comum ao longo de uma série de debates ao longo de uma série de vídeos ao longo desta exposição ao longo as pessoas sabem as pessoas percebem que isto sabem que o impacto do molho é até ao canhão de Nazaré onde nasce a onda gigante que é aí que a areia se some sabem que o problema não tem só durante muitos anos e por uma questão orçamental e das limitações das barras do Excel a IAPA só contabilizar a IAPA à Câmara este prejuízo só era contabilizado por Conselho tu não podes contabilizar o prejuízo porque qual é que é o dano do molho em termos de erosão e tu só ias avaliar em termos do Conselho e a reposição não tu tens que ir até ao impacto do problema que criaste ok tanto que esta responsabilidade da erosão não tem a ver com uma este problema da erosão tem a ver com a administração central e não local porque obviamente isto trabalha por células é uma outra agora é absolutamente fundamental temos investido muito e há muito material disponível pá mesmo assim gostávamos que as pessoas tenham ido a programas de televisão e tudo até com como é que se chama aquele já me esqueci programa do Gocha do Gocha não pá falta mesmo olha mas vou tomar nota entretanto posso pedir a outra que quer falar o Pedro e o Bocha Boa tarde Pedro Valente parabéns pelo debate três perguntas muito breves e orientadas para o Miguel a primeira tem a ver com o bypass porque é que o bypass ainda não está implementado provavelmente os desportos de ondas nunca tiveram um protagonismo tão grande como hoje em dia a vontade política apesar do ministro anterior um pouco contrariado a ter admitido que era a opção temos um ministro bodyboarder e um ministro surfista neste governo portanto provavelmente nunca tivemos tantos praticantes no governo é falta de vontade não política mas administrativa desta estrutura que não está orientada neste sentido é a primeira pergunta a segunda diz respeito ao bypass e à área de influência porque o problema continua por aí abaixo fica ali pelo cabelo e o quinto molho continua até à Nazaré e depois o impacto que poderá ter no cabo dele voltará um pouco à antiga onda ou vai manter praticamente como está obrigado muito rapidamente mais do que dois ministros são três ministros porque também temos um excelente relacionamento com o ministro do marco também com a Ostea Silva que está muito sensível também para esta questão temos um excelente relacionamento aliás o prefácio do livro que vocês vão comprar custa sete euros eu não ganho nada a câmara é do Pedro da Ostea Silva que acompanha o SOS cabelo desde o início aliás uma das ainda quando não era ministro uma das vezes que fomos à Assembleia da República à Comissão Parlamentar do Ambiente ele foi connosco como cidadão zangado e bem esteve muito bem e também obviamente já temos trabalhado este assunto com o ministro Galamba das Infraestruturas que está muito interessado porque já percebeu que não há eólicas sem um porto viável se calhar não é para as razões que eu gostaria mas uma coisa de cada vez voltamos outra vez à imagem do Elfano agora porque é que depois é preciso haver um momento em que algum deles dá o morro na mesa e diz é pá isto é para fazer já acabou porque a IAPA está sempre a IAPA e aí com com alguma responsabilidade também das universidades neste caso até mais aqui da Aveiro que foram que estão mais diretamente ligados com isto porque vamos lá alguma coisa o negócio das universidades também são estes estudos e os algoritmos ah vamos estudar isto ah vamos estudar isto ah vamos estudar isto não é e dá jeito que estes estudos nunca acabem ok eu apeteço-me agarrar neles e dizer vamos estudar para a Austrália ok eu fui isso que fiz e fui à minha conta fui à Austrália ver não é fazer um estudo comparativo é pá vamos lá ver aliás o professor Filipe Duarte Santos depois também foi à Austrália é isso que tem que fazer é isso que as pessoas têm que pronto e portanto há aqui uma determinada inércia que é já sabemos que é o bypass mas vamos fazer aqui uns testes de fazer uns shots de 3 milhões de metros cúbicos depois avaliamos metemos o algoritmo é pá poupem-me estes shots que nós estamos agora a fazer o último que fizemos estamos a pagar a 10 euros do metro cúbico o bypass e isto pode os vídeos da Assembleia da República também estão no canal da Assembleia da República disponíveis das apresentações também de repente são 3 e vais encontrar lá eu a dizer que o preço estava à volta de 1,5 euro metro cúbico abaixo entre 1,5 euro e 2 euros metro cúbico o preço do bypass o estudo do governo dá 1,64 euro estamos a falar 1,64 euro contra 10 euros metro cúbico não dá ouve se tu começas e mais nós temos que descarbonizar estas obras de dragagem é impensável eu o bypass tenho ligado à ficha e beneficio de todas as tecnologias até pode estar ligado às eventuinhas do galamba olha vem dali o coito acabou estás a ver não é quem marga azóleo ali é passar areia de um lado para o outro e seguramente não é 10 euros metro cúbico este 10 euros agora não é porque as oscilações temos já vamos para outros campeonatos pronto isto era a segunda questão portanto já não consigo dois meus gatafunhos a esfera da influência vamos lá ver o bypass só está a resolver uma questão pontual que é a passagem onde nós não estamos a permitir que o mar arraste os sedimentos tudo o resto é a natureza a trabalhar o mar traz e o mar leva o mar traz de onde? traz desde o norte ainda antes do Douro e vai levar até depois do canhão de Nazaré no canhão de Nazaré é o sumidor da deriva mas já se sabe que os grãos mais finos passam em suspensão portanto isto tem uma escala territorial muito grande naturalmente que o bypass resolve os problemas todos desta cela sedimentar da costa não há dois impasses um é este outro é Aveiro o estudo diz que em Aveiro a sustentabilidade económica a viabilidade do bypass não é tão interessante e portanto tem outra solução ok? portanto nesta grande grande área neste grande arco sedimentar há estes dois impasses que resolvendo depois tens o mar a trabalhar portanto no fundo isto é work with nature portanto há só ali uma situação pontual que tens que resolver relativamente à onda é uma questão que tem sido muito colocada para a malta do surf e tal começamos nisto é a nossa base vem daí e depois é pá como é que afeta como é que não afeta eu estou convencido que vai ser muito melhor em termos de ondas mas essa já não é a questão essa já não é a questão quando tu te embranhas nisto passas nós passamos de surfistas a cidadãos ativistas acabou e nós estamos habituados a receber do mar aquilo que ele nos quiser dar é assim essa é a essência do surf é tu ires lá e a onda e adaptares àquilo e se a onda for mais tubular vais com uma prancha se for vais com outra e é assim agora eu estou convencido vamos lá ver o surf a mim permitiu-me estabelecer um relacionamento com o mar com esse elemento natural e o que eu quero é que esse elemento natural seja saudável para eu poder desfrutá-lo plenamente estás a perceber? eu estou convencido que vai haver melhores ondas porque a dissipação de energia vai ser feita sempre a uma distância que é aquela as boas ondas é que é curiosamente as ondas boas para o surf são as ondas que previnem a erosão não são as ondas que fazem o impacto de erosão mas são as que são aquelas eu quero continuar a surfar as ondas vamos lá ver também hoje em dia se tu quiseres há ondas fabricadas já há máquinas de ondas não há piscinas de ondas podes ir para lá isto não me interessa nada nunca me interessou aquilo que eu quero é continuar-me a relacionar com o mar com a maré com a eu aprendi agora tenho no iPhone diz 5 estrelas e diz está a dar boas ondas e vamos há 40 anos quando eu comecei com os meus amigos a surfar nós andávamos com o calendário lunar no bolso e com a tabela das marés era assim que organiza eu quero que a minha vida continue ainda hoje felizmente tenho a minha vida organizada quando me diz é para teres o whatsapp às 6 horas eu vou ver como é que está a maré para saber se tenho disponibilidade ou não é assim é essa vida que eu quero e portanto é esse mar que eu quero é repor a questão porque isso é que é o fundamental isso é o que nos vai preparar e depois quero levar toda a gente para o mar seja a ver seja a praticar para que nós possamos aprender com ele e aprender a lidar com estas coisas que estão para vir que são assustadoras ok só para verificar o bypass poderia ajudar a resolver a questão do quinto molho sem dúvida a questão do quinto molho é a déficit sedimentar tu metes areia tens o problema resolvido aquilo que falta é areia não é pedra mais ainda esta questão que a pedra protege as comunidades é uma estupidez aliás o estudo do GTL diz isso porque o que protege verdadeiramente aquilo é sempre a areia repara uma coisa a areia que acumula à norte é que vai impedir que o mar dê cabo do pardão porque a areia é que tem essa capacidade de amortecimento e essa resaliência se tu não tiveres areia de todo no sistema e só tiveres o pardão a taxa de recuperação do esporão é muito superior porque não tem a proteção da areia ok portanto injetando nós se tivermos tu tens que esta coisa da deriva isto é como se fosse um animal que anda por aí a correr para a nossa costa que precisa de ser alimentado ok isto é se calhar não sei se esta imagem eu posso dar um exemplo específico eu levava todos os anos se ele for com fome ele vai comer ele tem que se alimentar e vai comer à costa se ele estiver bem nutrido passa anda eu levo todos os anos os alunos aqui é um esporão em furadouro é um esporão está mesmo na frente urbana do furadouro em que a mesma onda a mesma onda não é uma onda em períodos diferentes ou intercorais a mesma onda que vem do lar o andar aí à norte dissipa e há uma onda que não tem problema nenhum a sul parece que temos uma tempestade portanto isto é um efeito típico nefasto dos furões para saltamar agora mais uma consideração só uma pergunta e isto é uma curiosidade minha este desenho do bypass que aqui foi apresentado é uma prova de conceito um pré-projeto isto é um copy-paste nós chegámos à Austrália é que ele ficou uma curiosidade aquilo da maneira como ele está desenhado isto é um copy-paste isto é exatamente perceber como é que é o bypass australiano atenção é um bypass australiano mas o homem que inventou desenhou e que acompanha já foi duas vezes a figueira e já esteve aqui a palparareia para saber como é que era da agroalometria o engenheiro Graham McLean agora até já está reformada a esposa era muito devota da Nossa Senhora de Fátima origem irlandesa e quando chegava a dúvida que eu tive foi ali na é assim pronto no exutor a parte portanto a parte da captação impecável parecia-me estar no sítio correto a parte do exutor e da maneira como estava o atlete não está a mostrar o atlete não porque o atlete ali está no corte do rio não está a mostrar não pode senão estava a mandar a areia para o rio não e não só mesmo que vá para sul não pode ser imediatamente a saúde não pode ser imediatamente a saúde portanto tem que ser exatamente no ponto de infração mas isso é uma outra discussão o atlete lá em Colangata tem uma data de atletes não é só ou horas nós podemos estar ao vais diferentes e podemos estar e durante o tempo abres num sítio e fechas não mas só para teres uma ideia quando nós estávamos lá em Colangata o campeonato não havia ondas para começar o campeonato de todo e tu vias a previsão e tinhas o colo para os surfistas para começar o campeonato no dia a seguir e a previsão igual é pá tipo não há ondas e amanhã não há ondas mas vocês estão a fazer o colo para as oito da manhã mas bem para aqui tudo mas não há ondas já vimos a previsão pá básico são anos e anos de experiência que a gente lá é mesmo estás nos ativos mas é a mesma coisa talvez a previsão orientação do suelo tudo se não há ondas hoje não há ondas amanhã com esta energia com esta orientação e ele não nós vamos fazer uma descarga hoje à noite eles fazem a descarga de noite e no outro dia está lá de alta a areia é uma coisa incrível a areia põe água tem que ir apanhar o comboio e por isso vamos só ouvir o Marco o Marco e depois há uma pergunta para a Neide sabe? é uma pergunta para a Neide sim não vou ser que me falasse minha pergunta é minha pergunta é para a Neide é uma pergunta rápida eu achei muito interessante o conceito de distância psicológica o que é que nós enquanto cidadãos enquanto partido político enquanto sociedade podemos fazer para família amigos diminuir essa distância psicológica não só para este problema mas para tantos outros problemas que existem na sociedade no nosso planeta eu sei que é uma pergunta complexa mas não não rapidamente é ai desculpa é é complexo e tem que ser estratégico primeiramente é trazer isto para o local ou seja isto não está a acontecer as alterações por exemplo as alterações climáticas não é uma coisa global não é local tem impacto local vai ter impacto na tua vida e nas tuas dinâmicas e e por exemplo podes pegar por exemplo gostas imenso de café por exemplo e através de estratégias tu conseguias dizer olha se isto continuar assim vamos perder portanto na Colômbia não sei o que portanto deixa de haver café portanto ou seja é tornar isto real para o indivíduo e com impactos na vida do indivíduo ou seja para mim vai ser uma coisa para ti será outra de que forma apelar às emoções porque as emoções são o trigger da ação aqui cuidado uma coisa é uma emoção ativadora outra coisa é ansiedade e aquilo que nós temos verificado agora nos mais jovens é a ansiedade climática e isso é preocupante isso não vai mobilizar ninguém pelo menos de uma forma positiva não vai mobilizar para a ação porque lá está se eu me deparar com um urso o que é que eu faço? vou petrificar ou vou fugir? das duas ou seja e é exatamente isto ou seja não é criar medo é soluções é soluções exatamente e lá mais uma vez o capacitar ou seja a solução também tu podes fazer alguma coisa já agora não é só psicologia mesmo do ponto de vista histórico a questão do clima foi sempre pensada de uma maneira local só muito recentemente é pensada de uma maneira global portanto a questão do local do pensar no local é importante para resolver mesmo nós saibamos que é uma questão global mas o resolver o ser local é importante e também quero reforçar isto que disse a Neide porque quer dizer criar ansiedade relativamente a questões que são muito complexas e cá está se formos ver do ponto de vista global parece impossível de resolver enquanto que se nós o fizermos localmente conseguimos ver também resultados e perceber que é possível a mudança já agora mesmo só para acabar quando disse ainda há bocado que quando eu disse o número de contribuintes o número de contribuintes eu não estava a brincar é que eu vi que houve uma discussão mesmo no partido online sobre a questão da desobediência civil desobediência civil é isto é recusar-me a dar o número de contribuintes isso é que é desobediência civil é eu é isso é que é desobediência civil se lerem se lerem o Thoreau ou a Hannah Arendt é exatamente os mecanismos de desobediência civil são aqueles em que eu me recuso a colaborar com o Estado enquanto ele o vê só enquanto contribuinte e não enquanto cidadão enquanto eu me recuso a colaborar com o Estado porque ele estraviza ou porque ele maltrata e com as consequências que isso tem para mim tanto individualmente como coletivamente é um bom exemplo de desobediência civil e que eu acho muito importante porque hoje somos todos consumidores nunca somos cidadãos